A comunicação interatrial é um orifício propriamente dito, como se fosse um buraco que existe no séptimo interatrial. Vamos imaginar que o séptimo interatrial é uma membrana, que ela deveria ser fechada e ela fica com o orifício. E esse orifício permite a passagem de um lado do coração para o outro, do lado esquerdo para o lado direito. Isso pode interferir na dinâmica de funcionamento do coração. A comunicação interatrial existe durante a fase gestacional de uma maneira fisiológica. É normal que esse orifício exista, porque as condições gestacionais são diferentes. O normal é que depois que a criança nasce, é esse defeito, ele fecha naturalmente e o coração passa a funcionar normal como um coração de adulto. Então, a comunicação interatrial é uma cardiopatia congênita que consiste nesse furo, esse orifício no séptimo interatrial, que pode persistir na idade adulta.